E aí, pessoal! Deca falando pra mais um vídeo do canal XFlyGo! Galera, no vídeo de hoje eu vou ter aqui, galera, com um quadro que eu falava dos jogos que eu saio grátis, né? Antigamente eu fazia pra os jogos que eu saio grátis na live, agora eu tô fazendo os jogos nesse vídeo aqui, eu vou fazer dos jogos que vão sair na PSN Plus de março, né? No próximo vídeo eu trago da Xbox Live do mês de março também, tá? Então aguardem aí, no próximo vídeo vai sair da live também, tá? Então vamos lá, o primeiro jogo aqui, vou fazer pras três plataformas assim que a gente pode baixar os jogos da Sony, que são PS4, PS3 e PS Vita, tá? Então vamos começar aqui com o PS4, que o primeiro jogo vai ser o BeForce, BeForce é um negócio assim, né? Que esse jogo aí já tinha sido anunciado pela Sony e agora vai estar disponível aí no mês de março pra gente poder baixar. O próximo jogo é o Galaxy, né? Que é também um jogo que a gente vai poder baixar no mês de março pra PS4. Esses são os dois jogos do mês de março pra PS4 e agora vamos pro PS3, né? É, lembrando que são dois jogos pra cada console, né? PS3, PS4 e PS Vita. Próximo jogo aqui pra PS3 é o The Last Goon, né? The Last Goon, assim, né? Não confundam com outro jogo aí, mas é o The Last Goon pra PS3. E o próximo é o Super Stunts também, pra PS3, que aí que tiver a polícia aí vai poder baixar esses dois aí, o The Last Goon e o Super Stunts pra PS3, né? E pra PS Vita também são dois jogos, que é o Flame Over, né? Flame Over, não se enganem aí, Flame Over, pra PS Vita. E o próximo que é o Reality Fight, né? Reality Fight que é um, tipo, um reality de luta, né? É um negócio assim, né? Esse mês foi bem fraco, eu não conheço praticamente nenhum jogo daí, né? Eu acho que a Sony podia tá liberando uns jogos melhores, né? Já que a PSN, aqui no Brasil, pelo menos a PSN Plus, não é barata não, né? Então a Sony podia tá com jogos melhores. Já foi melhor em Sony. Vamos acordar aí, vamos liberar uns jogos melhores, né, galera? Então, galera, esse foi o vídeo aqui de hoje. Falando um pouco da lista que saiu pela Sony aqui dos jogos de março, né? Em breve eu vou tá trabalhando da Live também, tá? Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, galera. Deixa o like pro vídeo ajudar muito na divulgação do vídeo do canal, beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Curta lá nossa página no Facebook, o link vai na descrição. E adicionei os favoritos que vão ajudar mais ainda na divulgação do vídeo do canal, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e valeu, goodbye! Tchau!